Olá, o nosso nome é hoje, eu soube, e uma pessoa trouxe um homem do Cão de Corpo, e o meu nome é que temos aqui pela nossa opinião e a minha opinião do Cão de Corpo dos Políticos. Tevote o meu outro, pelo ponto da vila dos lugares, e aí a gente já foi feito algumas informações no mundo da polícia. O povo do Cão de Corpo, tem o senhor da defesa do Corpo, como a senhora do Bracar, como o que tem a confiança do Cão de Corpo, que tem o seu nome, quando o senhor está no Cão de Corpo, tem o meu nome do Cão de Corpo. Acho que o destaque do mundo da mulher, Ele sabe, é um longo município de uma repete, aí você tem pistas em João da Guardi. É na Guardi Ponta de Natal e a Ponta de Natal de sair do crime sempre são do João. Assim, os católicos, Natal, não é no caso, mas até o momento, ainda vão chegar a matar o autor, ou as autoras fingirem parar o crime. Que ele abandonou, digamos assim, quando a paz está de camadas. Acabou, porque elas não estavam tirando os detalhes. Então, então, ele aprende sobre a equipe da EFREC, na planta, que são pautadas, na cidade de Rio Grande. Então, por isso, o Cifrego chamou a terra. O Panicante, o Cristiano Salvador, em Júnior, ele estava com 160 gramas de tráfego, dando atenção de precisão dos celulares. Mas estava surtindo em casa. Então, as alterações. Então, a equipe da EFREC, que estava com a cidade de Rio Grande também, e com o TOL de Rio Grande do país, que estava com a cidade de Rio Grande do país. Então, o que surgiu da EFREC, que estava com a cidade de Rio Grande do país? França, a operação de toda a data do corpo, em nome das árvores e africanos indígenas, por uma grande obrigação das finanças humanitárias dos Cesar Benes, que estão por exemplo, o cachorro, o policial, se eu digo, né, do França, e o que realmente temos as relações dessas operações. Estou vendo que o povo está muito bem ali, né, participando do governo, e isso, né, tudo que está abandonando os seus policiais, e isso não havia, estava aqui, mas na droga, ele era cápico de cápio, né, que é o ponto, digamos, dos Estados, aqui, mas, no Brasil, então, abordados até, aborremos, também, os próprios bairros, a diversidade dos Estados Unidos, e, em parte, quando o Flávia foi um mínimo de novembro de novembro de semana, essa organização foi realizada pela obrigada militar. E, como vocês estão, eles falam que já foram objetivos, eles falam que o Brasil, eles falam que eles falam que eles falam que o Brasil, 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 é por isso que é que às vezes congelam os problemas que são frame como ânimos, bons e cabos, enfim, o Brasil é험료 halcadro, então, os falo mais um pouco do Andreas Paul. Não há nada. E a gente tem que ser aqui, o que é que ela tem no trabalho que as pessoas não tem que trazer no cara para que ela não consiga entrar no ar. Então, o maior que os agiliza, nós acreditamos que é que ela faz o 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 que é que ela faz. Muito bem, o maior que o votado, que estava nessa operação nacional do governo, é o que você tem que tanto na fronteira, Até agora, a nossa região do Sul é a nossa região do Sul, e a nossa região do Sul começa a bater mais forte nos planos para o que é mais artigo diz que ficamos ao século próximo pelos africanos. E isso é o importante que você faz, mas só assim que pode saber estas operações é retirada desses homens de circulação. Vamos a entender o aviso do treinamento das claves de gravar luz e também de margar. Neste final de semana, aviamos uma força aérea próxima vez. Os primeiros atribuíram todos os comandos no exercício internacional, ordenado pelo link polando a área global, e com o objetivo de manter a capacidade de ponto emprego e sistema de polando e futuro para tomar, além de adesinar o primeiro destratante de transporte aéreo. As alertas dos participantes foram lá em 1995, Bonilhante, 1900, Brasil e 1998, Carvalho. Também, por exemplo, em Satoleira, as comunidades do Perno Silva e o Estado de Transporte. Esta operação, neste ano de semana, é que acontece com aqui em Belote. O cabelo está organizado para partir de Vitória, até o dia 37 de maio, não é na cidade de Montanha. Onde nós também temos o final da demonstrativa, que é a região de campanha Paré, que eles estavam lá no Brasil de amanhã. Festa no fim de semana aqui em Belote. Olha, isso aqui foi avisado. Ele só tinha encontrado lá em Guadalupe. Foi avisado, enquanto o Estado vai ter publicação aqui em Belote, em Belote, em Belote. O que é o que nós avisássemos que era feito uma publicidade, uma fiesta, uma arquiva anatélica, sobre a arquiva que nos encontramos. Então, as pessoas, já que a gente viu da Albore, que esse meio que está subindo, e assim, os dois daqueles, em que eles, está aí no ar, então as pessoas não prevessem, não se prevessem para organizar-se mesmo, se fossem conforme os alunos, alguém fosse com os petas e lembrem, Enfim, não adiantou, quer dizer, quer dizer, enfim, acho que não foi um desastre, né? Ele ficou, ele ficou. E direito, ele não pode entrar dentro. Só que ele vai pensar. Adiantou! Adiantou! Não adiantou. Quer dizer? Quer dizer, com as demais. Então, pessoal, com essa roubabilidade eleitoral, este final de semana, com belas desatuações, toda equipe de fiscalização, a empregação da coletão dela se ocorreu, a coletão de trás da infância aos sentimentos. Confragaram 10 pontos na instância. Quando os seus veículos, com influência de rauclô, estivemos rascados de alimentação vendidas, que foram autorados em R$957,00. Maldas e veículos também foram retirados com o que dirigiu dos mercados para o plantão e autores para o depósito. Além das infraestruturas de agregadoras, restavam-se 310 carros do visto dos historiados, sempre se referenciam os carros de álcool em mim, como é o corpo da lei. Para esse direito, nós fomos recolhidos a um grande plano de estragem de 50 anos de infrações. Entro mais que os artigos, nos governos, nos governos, na presença do governo federal, nos infraestruturações, até a lei da filha inteira, que ainda vai controlar até a lei da infância do local, que são as realidades onde ficam circunstressão, principalmente aquelas que maior com a lei da infância do governo federal. Lógico que as embalas foram desenvolvidas há um longo plano. Como é que dito, que os artigos foram analisados, as pessoas foram pegadas lá, porque são troxas. Parece que essa é a lei, essa é a lei, que são analisados. Enfim, tem vários carros, tem vários carros, são troxas, e ajudados logo. A lei da filha da pânca, familiares e amigos da instrumente, ainda cada uma turista civil, onde se aposceu para o PM, que é a convencional, uma das áreas, aqui, na cidade de Belópolis. E nos pequenos milhares, há uma revolta muito grande por causa dos primeiros, que até hoje não foi resolvido. Está exatamente uma das áreas, desta medida de muitos anos, já foi embora que Belópolis aponta no tempo de Fianados. Mas a indicada, no dia 7, de Marca, ele estava no senhor Belópolis, para que vocês tiverem uma palestra, desapareceu 10 dias depois, o corpo foi encontrado dentro do local, na árvore, na parte de cima, que eu tinha aqui, na delegada, na cidade de Belópolis, e com todas as investigações que eles fazem até hoje. E, todos os marcadores de dados, que foram encontrados, esta jovem. E, lembrando que, em 10 dias, depois, nos telefoniam, as exames, o pai recebido, se orientando, no próximo, no final, no final, no final, no final, e agora, ninguém foi presos, e ainda, não há em risco, ninguém vai querer escrever. Para, para, no final, umagraduação, na minha primeira, a ver corretta, a garneza, para, queira sofreram. Após os 6x, insata, a risca. No reputado, aqui, no granheiro, não é verdade, esta é a palavra que oべiro dos misericórdia, mas a jovem, terá uma, com um Milan, que dizerá que o japonês de 14 anos. Bom, a delegacia, segundo, vai carregar uma informação, vamos gravar um pouco o telefone. A delegacia, nossa, a gente tem a pausa, a gente tem esse dia de gol. As investigações vão preparar. Mas a gente não conseguiu, querido, a gente não citar esse clima. Portanto, é um momento que eu não saiba alguma coisa aí que os outros existem. Eles ainda não viam. Telefone de negócio também. Dá para quem é a categoria, assim, para quem é a celula, assim, de Velocity, nem para quem é da Barça, não precisa identificar. Nem tem dois, entre dois, vale, 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 vale. A subalimentação é importante para a enlucidação deste clima. Cada empresa trabalha com o quê? Com base em denúncias e autores que viram em investigações. Esperamos que um dia seja resolvida entre o autor ou os autores deste clima. Que eles sejam presos e condenados. E que passem mais três anos na cadeia que já está com o humor, que já está com os amigos. Valeu-se, Natália. Obrigada pela citação. A gente tornou aqui, Natália. A gente tornou aqui, Natália. Desculpa. Eu não esqueci de ouvir. Eu gostei de falar na cara. Vai ver ela falando ele sobre esse assunto. Não, 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 não. Eu faço uma coisa. Não, 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 não. Não, não, não. Valeu, sinceramente, eu procurei a delegar na semana passada. Eu sabia de alguma coisa, de repente, que ela poderia dizer para mim. Mas, infelizmente, ela acaba simplesmente me dizendo que um tempista não pegou onde iria. Eu acho estranho. E aí, se isso é uma pessoa, uma pessoa que está inspirando a sua direita, é dizer, para a gente mesmo. Repare um exemplo desse. Porque, novamente, você também não vai ter um rasgo, um vestígio. Não tem uma digital, não tem alguma coisa que o cara deixe fora. Eu acho que todo pai, eu acho que toda família que fica passando por esse tipo de problema, para a gente ficar explicando o tipo de problema, que é uma hora mais próxima. E, ao contrário, os dois centrais, o Fernando Desperto, recolvendo que a gente vai apresentar por isso, a parte da região de forma realmente, a parte de fora. O que é que eu quero dizer? Agora, voltando a informação. Obrigada. Até amanhã. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Muito obrigada pela sua companhia. Nossa, é que você tem uma jornal da companhia. Nossa, é que você tem uma jornal da companhia. Obrigada, você já sabe. É o fim de dia. Até a tarde para você. Tchau, tchau.